O CORONAVÍRUS O CORONAVÍRUS O CORONAVÍRUS O CORONAVÍRUS O CORONAVÍRUS Yeah! Uhul! Finalmente chegou o Coronavírus a Portugal! Agora as televisões já podem mudar de tema e falar do Coronavírus. Já não é preciso mandar jornalistas para a Itália. Acabou a mama das viagens, vão ao Porto e é uma sorte. Já chegou o Coronavírus mas dizem que o nosso não é tão bom como os outros. É um CORONA DE CONTRAFAÇÃO. Começa com K. O mais espetacular é que depois de tanta informação, quem trouxe o vírus para Portugal foi um médico. Eu fico logo desconfiado. Aposto que o médico tem uma clínica dedicada ao Corona. Confesso que já não aguento mais notícias sobre o Corona. Eu tenho um texto diário para fazer. Eu já não aguento o Corona. Ou morremos todos ou acabam com o tema. Eu confio que estamos seguros porque o Coronavírus não está nas mãos da justiça. Mas é bom ver que Portugal não muda muito apesar do Coronavírus a única coisa que foi encerrada foram as estradas na Serra da Estrela devido à queda de neve. Nos Estados Unidos 35% da população deixou de beber a cerveja Corona com medo mas 25% deixaram de dar aos filhos a vacina do sarampo e ainda acham que o Trump não vai vencer outra vez. Imagina se lhe chamassem Coca-Cola Calavírus. Era o fim da economia nos Estados Unidos. Eu tenho que conversar uma coisa. Eu já não beijo ninguém. Já não beijo ninguém. O Corona fez de mim o tipo mais frio do país. Eu acho que se queremos conter o Corona temos de acabar com o Tinder. Chega de badalquice. Temos de nos transformar num Vaticano porque as crianças são quase imunes ao Corona. E ainda por cima podem contagiar os velhotes. Uma chatice isto do Corona porque ocupa imenso tempo nas nossas televisões quando podíamos estar a discutir futebol. É uma coisa que falta. Precisamos mais discussões sobre o VAR do que sobre o Covid-19. Para que andar a perder tempo com o vírus da bola quando já cá temos o vírus do Corona? Tirando a equipa de boa vista o vírus da bola não mata ninguém. Andamos todos preocupados com os espirros quando os assubios nos estádios libertam muito mais perdigotos. Eu acho horrível nos estádios as pessoas acenem com lenço. Cambada de reinhosos. Uma pessoa tem de espirrar para o cotovelo mas nos estádios acenam com lenço cheio de reinho. Minha esperança é que o Corona só ataque pessoas ligadas à corrupção e como já vimos isso é uma coisa que não existe no nosso país. Eu sei que vocês estão a estranhar a minha voz mas é porque eu estou a fazer este tubo com uma máscara. É uma pena porque eu tenho uma cara linda e esta máscara faz-me parecer uma lampreia à bordalesa. É que eu não vou falar da lampreia propriamente dita. Não vou falar sobre esse peixe de água doce que só pode ser pescado entre os danneiros e abril e que ronda os 50 a 120 euros consoante os tamanhos. Eu quero exopilar convosco sobre as pessoas que adoram lampreia. Porque a lampreia tal como a papeira ou se adora ou se odeia. O que me irrita é a mania que têm as pessoas que comem lampreia. É como se pertencesse a uma sociedade secreta. Como se fossem gente muito especial. Dá a sensação que em vez de lampreia vão comer montanhas raro. Tem segredos sobre a melhor maneira de a comer, o melhor vinho para acompanhar e acima de tudo o melhor sítio onde se come. Discutem em segredo o melhor restaurante dos 5 melhores restaurantes que servem a coisa em boas condições. Entre eles não dizem lampreia. Dizem o belo ciclóstomo. Eu sou um magnífico ciclóstomo. Está bem? Então adeus e protejam-se. Olá o que é. Tchau. 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 Tchau.